Golf VR6, um carro que vocês adoram, é muito pedido, 200 cavalinhos, uou, tá bom, hein? Salve acelerados, eu poderia falar muito para vocês sobre por que este carro está aqui no acelerado, mas eu prefiro que ele mesmo fale. Oh yeah! Este não é qualquer Golf GTI, que vocês sabem que eu sou muito fã. Este aqui é o famoso Golf GTI VR6, que veio ao Brasil em apenas 100 unidades, ou melhor, 99 unidades numeradas. Esta aqui é a unidade 33 com babem, como eu já babei, apenas 27 mil quilômetros. Um carro que vai ganhando valor no mercado, um carro extremamente colecionável, não só porque vem em poucas unidades, mas porque é um carro muito legal de guiar e porque tem esse som maravilhoso do motor VR6. Por que esse motor é mais particular do que um V6 convencional, que tem ali as bancadas em 45 graus, dependendo da construção? Este VR6 aqui, ele tem as bancadas bem fechadas, em 15 graus, justamente para estar aqui em carros mais compactos da Volkswagen. Então, isso torna esse modelo muito particular e traz esse ronco muito peculiar do GTI VR6, um carro que eu estou muito curioso para guiar e que traz muitas coisas legais para a gente ver. Então, já deixa o seu like maroto aí nesse Golfão maravilhoso. É claro, se você não é inscrito no Acelerados, inscreva-se para acompanhar todos os vídeos e vem comigo acompanhar detalhe a detalhe dessa joia maravilhosa. Agora a gente vai fechar o capô aqui, aliás, da forma correta, né? Você não deve encostar o capô e empurrar, solta, que ele fecha sozinho. Para mostrar os detalhes do VR6. Para começar, aqui os faróis com máscara negra, escurecidos. A gente tem um kit aerodinâmico aqui com spoiler dianteiro diferente, com as saias laterais também diferentes. Lá atrás também tem um bojo um pouco maior no para-choque. E aqui as famosas rodas Long Beach de 17 polegadas. O Golf GTI teve rodas 15 polegadas, teve rodas 16 polegadas. O GTI normal, né? Com o motor 1.8 turbo, de 20 válvulas, 150, 180 cavalos. E somente no VR6 você teve as rodas de 17 polegadas Long Beach. Aliás, vem aqui comigo falando sobre o outro Golf, uma característica muito comum. Ele teve, né? O 1.8 turbo teve versões de duas portas. Mas o VR6 somente veio na carroceria de duas portas, que eu acho a mais bonita do Golf GTI. E tanto no MK3, né? O geração 3, que é o que eu tenho, quanto no 4, quanto no 5. Eu acho que o hatch fica muito esportivo e muito bonito mesmo. Falando em preço, praticidade, racionalidade para a época. Esse carro aqui custava 100 mil reais. Era uma bela grana ali no começo dos anos 2000. Mais ou menos o equivalente a uns 300 mil reais de hoje. Só que o GTI 1.8 turbo custava muito menos. Custava 56 mil reais. Então, na lógica, na ponta do lápis, não fazia sentido nenhum você optar por esse carro aqui, a não ser que você fosse muito fã de uma série especial, de um motor mais diferenciado e quisesse realmente ter um VR6 na sua garagem. Porque a diferença era quase o dobro e em desempenho não se pagava tanto assim. Mas, como a lógica, às vezes, não é o que a gente quer num carro esportivo, num carro especial, eu acho que o VR6 marcou a época e a gente vai entender por quê. Vem comigo! Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sou um grande fã do Golf MK4, o conhecido sapão. Esse carro aqui, justamente porque, não porque ele não seja um carro legal, encantador, mas eu acho que a minha paixão pelo MK3 é tão grande, que foi o meu primeiro carro, que o MK4 fica um pouquinho ali pra trás. Mas eu sempre namorei o VR6, justamente pela carroceria de duas portas, pelo ronco do motor e por tudo que ele traz de uma série especial, que é sempre muito legal pra um acelerado. Aliás, falando em série especial, eu disse ali que ele veio em 99 unidades, isso é fato, e o Carlos, o dono, que é um fã de Volkswagen, tem vários modelos muito especiais, estava me contando que ele veio na proporção somente preto e prata, na proporção 60-40, 60% dos carros prata e 40% dos carros pretos, como esse aqui. E eu falei que ele só veio realmente em carroceria de duas portas, é verdade, mas o Carlos estava me contando que existe uma unidade, quatro portas no Brasil, que talvez tenha sido feita por pedido de diretoria da Volkswagen, já que esse carro foi fabricado aqui em São José dos Pinhais, lá na fábrica da Volkswagen. Outras particularidades técnicas, ele é 35 kg mais pesado do que o Golf GTI Turbo, porque esse motor é maior, o motor VR6, com seis cilindros, aspiradão, mas é um motor maior, mais pesado, e por isso a Volkswagen precisou fazer alguns ajustes de suspensão. Talvez até por esse peso, o desempenho dele não era tão melhor do que o do GTI Turbo, era 0 a 100 em 8.4, contra um 0 a 100 em 8.7 do 1.8 Turbo. Agora, como eu disse lá no começo, toda essa racionalidade vai embora, quando você percebe que tem um motor com esse ronco de seis cilindros, num golfão, que coisa maravilhosa. E tem torque, são 27 kg de torque, eu não falei da potência, são 200 cavalos, é um número, olha, ele puxa bem, um número emblemático para a época, era o carro nacional mais potente, esse aqui está muito bem acertado, vou dizer para vocês, que carro gostoso, que ronco, fantástico, vou fechar o teto aqui, solar, para a gente curtir o ronco dos seis cilindros. Agora, esse é um carro 100% original, imagina se você fizer alguma modificação de escapamento, para aproveitar um pouquinho mais, desse som aqui, eu acho que você vai ter uma performance muito legal, e também vai curtir aí um ronco bem diferente, vamos sentir como é que ele vai aqui na curva, antes da volta rápida. Olha o Punto Ataco de VR6, tem uma frente boa, mas é pesada, ela realmente dá uma espalhada, ela entra bem, mas é bem dianteiro o carro, justamente por causa desse peso extra aí, de 35 kg, mas tem potência, e não cai quando você joga uma terceira marcha aqui, na nossa subida para as duas últimas curvas do Velocitar, mas realmente chama atenção como, olha aí aqui, é um carro, um pouco mais dianteiro. Agora, essa unidade em especial, a gente está acostumado a andar em muitos carros colecionáveis aqui, que vem na nossa volta rápida, enfim, nas nossas visitas a The Garage, ao pessoal do acervo, a gente sempre está andando, entrando em carros muito novos, mas esse aqui realmente me deixou muito impressionado, porque é um carro praticamente novo, com 27 mil km, tem o câmbio idêntico ao do meu S3, mas com relações encurtadas, dá para perceber que ele fica bem, realmente vivo o carro na sua mão, em qualquer velocidade, e é um carro aspirado, mas que tem uma pegada de turbo quase, em determinadas situações aqui. E eu cheguei aqui, o Mococa já brincou, mais um carro que ele vai querer comprar, que ele vai não Mococa, que ele já quer há um bom tempo, para ter na coleção, pena que esses valores estão muito altos, mas quem sabe, tudo tem a sua hora certa na vida. Então, deixe o seu like aí, para o nosso Golfão GTI VR6, duas portas, um carro maravilhoso, e agora vamos entregá-lo nas mãos de Rubens Barrichello, para ver como é que ele vai no nosso ranking da volta rápida. GTI VR6, um carro que vocês adoram, é muito pedido, 200 cavalinhos, e o que mais é legal é que, uou, tá bom, A carreira está com pneu novo, da Cote. Ó, ele é número 33, de série, de 99, uma tiradinha, sem pestanejar, quando sai na zebra assim, tem que dar uma tocadinha no freio, para não ver se as pastilhas não abriram. 200 cavalos, e ó, é aquele VR6 que, ele não tem aquela pegada de baixo, mas depois, quando está com o giro lá em cima, aí sim, ó. Oi, Cone, tudo bem? Sai para lá, sai para lá, que hoje é dia de grameiro. Vamos. Ui, acelera, fio. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Tchau. Se inscreva. Até soprei aqui, ó. Eu acho que é só sujeira que tem nesse capôzinho aqui. O carro tá belo. Cuidado que o pessoal fica bravo, mas não acontece nada, turma. A gente sabe que quando o carro é bem cuidado, quando você coloca aqui o capacete desliza. Porque daí o cara passou uma serinha, né? Já tá muito cuidado a pintura. E aí, Rubito? É o seguinte, esse carro, ele tá muito bem equilibrado. Tá saindo um pouquinho de frente. Os 200 cavalos dele, você sente no giro alto, na pegada V6 é assim. Hoje em dia, a tecnologia é daquele de 4 com turbinho, aquela coisa que tem torque. Então, o torque dele é um pouquinho baixo. Então, demora pra levantar. Mas, de qualquer jeito, cara, é um carro que tá... É uma relíquia que tá muito bem guardada e vale a pena, hein? O Ronco é bonito, né? O Ronco é bonito. As marchinhas entrando gostoso. Avisei ali que eu saí meio chutado na 2. Não vi aquela 2 ali, foi até o verde. Eu fui até... Mas, assim, é que às vezes não vale a pena. É que o carro que sai de frente, ele vai até lá. O carro de traseira, ele contorna. Mas esse aqui tava dianteirinho, foi lá. Deu uma tocadinha com o pé esquerdo no freio só pra ver se as pastilhas voltaram. Tudo certo. Virou um 13.3. Olha só que curioso. Um pouquinho mais rápido que o Golf 1.0 TSI Turbo, mas já um carro moderno. Um carro 2016, né? Você vê como a tecnologia evoluiu. Um 2.8 virou quase o tempo do 1.0 Turbo. Virou mais rápido que o Citroën C4 VTR também. E ali na casa do Bravo T-Jet. Mas, é uma relíquia que o cara pode guardar, né? Pra sempre, pra ter essa memória. Mas também diverte, né, Rubinho? Ah, diverte. E a gente sabe que o dono gosta de um Volkswagen com essas características, né? Então, número 33 de 99. Eu já corri com um kart 33 uma vez no Brasileiro do Rio de Janeiro, que nós fomos campeão. Então, carreguei com uma grande paixão isso aqui. Que legal, galera. Então, espero que vocês tenham curtido mais uma relíquia aqui no Acelerados. Muito obrigado ao Carlos, a todos os donos que nos prestigiam. E é sempre isso que faz o Acelerados trazer esses carros tão bacanas. Valeu demais, deixa o teu like e até a próxima. Valeu, Vitor. Tchau. 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 Tchau.